Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos ao guia definitivo de World Conquest para Europa Universalis 4 Vamos para o vídeo Galera, como vocês sabem, eu sou o Waka, eu tenho diversas séries de Europa Universalis 4 aqui no canal Diversas delas conquistando achievements difíceis ou mesmo fazendo World Conquest ou outras travessuras e doçuras dentro do jogo E hoje galera, eu quero começar, eu quero apresentar o meu guia para o World Conquest para vocês, tudo bem? Então se você quer fazer o World Conquest no Europa Universalis 4, se você já tentou e nunca conseguiu, se você sempre bate em alguma coisa Esse é o guia para você, tá? Primeiramente galera, esse guia eu vou dividir ele em 3 grandes partes, na verdade em 4 grandes partes, tá? Esse vídeo de hoje, que é basicamente uma introdução, eu vou te dar toda a ambientação, toda a casca Como que vai ser esse guia, o que você vai ter que fazer, o que você vai esperar nos próximos vídeos, tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar o que você vai fazer entre 1444 até 1550, que é a parte que eu chamo de Early Game São os seus primeiros ganhos, o que você tem que focar no início do jogo, se você está visando o World Conquest Depois galera, eu vou falar um pouquinho sobre o Mid Game no outro vídeo Que vai mais ou menos de 1551 a 1675, pelo menos eu considero até aí, tudo bem? E nesse ponto eu vou começar a mostrar para vocês o que você já tem que ter e o que você vai fazer Tem uma coisa chave que você tem que fazer nessa época E é isso que eu quero contar para você no vídeo do Mid Game, tá? E por último, mas não menos importante, eu vou falar do Late Game de 1676 a 1821 Onde se você seguiu todos os passos, você praticamente vai estar pronto para fazer a expansão absoluta E conseguir seu primeiro World Conquest Tem alguns detalhes nesse ponto que você tem que tomar cuidado E eu vou te passar todas as dicas, tá bom? Então galera, começando, tá? A primeira coisa é o seguinte Eu vou assumir aqui que você já tem pelo menos um conhecimento intermediário dentro do jogo, tá? Definitivamente o World Conquest não é para uma pessoa iniciante Uma pessoa iniciante tem que procurar meus vídeos lá de Portugal para iniciantes, Castela para iniciantes Meus guias, meus cortes que eu faço aqui falando de diversos aspectos do jogo Essa pessoa iniciante ela tem que procurar essas coisas, tudo bem? Não vá tentar fazer um World Conquest de cara De fato requer um certo conhecimento E eu não vou tratar, eu não vou explicar exatamente assuntos, pormenores dentro do jogo aqui nesse tutorial Mas a minha ideia é eu te dar um guia, eu te dar um algoritmo Que se você seguir, você vai conseguir fazer seu World Conquest, tudo bem? Segunda coisa galera Eu vou assumir, obviamente, que você não vai escolher uma OPM Ah Waka, o que é uma OPM? Uma OPM é uma One Province Minor, tá? O que isso quer dizer? São aquelas nações que só tem uma província, tá? Eu vou assumir aqui que você já vai pegar uma nação que está pronta, que é forte o suficiente, tudo bem? Se você tem um conhecimento intermediário, com certeza você vai ter que partir de uma nação forte de início, tá? Isso vai alavancar demais o seu início do jogo E isso vai ter um impacto muito positivo no final, tá? Europa Versailles 4, galera, é um Snowball Quanto mais forte você consegue ficar no início Sem prejudicar, sem prejudicar a economia Sem prejudicar o seu Manpower Sem prejudicar a sua relação, a sua Agressiva Expansion, enfim Sem ter um monte de coisas imbuídas aí Mas quanto mais forte você consegue ficar no início, mais forte você consegue ficar de final, tá? Existem alguns detalhes que você tem que prestar atenção Eu vou tentar falar sobre todas essas coisas dentro desses guias Mas, pelo amor de Deus Você não vai escolher uma OPM pra seguir esse guia aqui, tudo bem? Porque senão não vai funcionar pra você Depois você vai ficar bravo comigo Porra, o Laka falou que ia fazer o guia definitivo de World Podcast E eu tentei aqui e não deu Bom, não é bem assim Outra coisa, galera Além das OPMs, não serão qualquer nação que vai poder fazer isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês, tudo bem? Em particular, esse guia aqui Ele vai funcionar muito bem pra algumas nações de algumas regiões Mas em específico tem... Em específico não Agora eu mostro em específico pra vocês Mas tem algumas regiões Que esse guia, ele não vai funcionar exatamente, tá? Quais são essas exceções? Quais são essas regiões? Quais são nações exceções, por exemplo Galera, isso aqui não vai funcionar Por exemplo Até funcionaria, mas seria um pouco mais difícil de se aplicar Quando você começa na Índia, tá? Se você começar no meio da Ásia Também isso aqui pode ficar um pouquinho mais complicado Pra você, principalmente que tem conhecimento intermediário É o seguinte, tá? Esse guia que eu vou mostrar Ele funcionaria basicamente pra qualquer nação, galera Qualquer nação O problema é que dependendo de onde você tá Você tem que fazer uma certa adaptação E pra você fazer uma adaptação Você vai ter que ter mais conhecimento que o nível intermediário dentro do jogo É por isso que eu tô falando Não comece na Índia Não comece no meio da Ásia De preferência, pegue uma nação grande Comece com os Otomanos Comece com Castela Comece com a França Comece com a Inglaterra Tem ótimas nações pra você fazer isso, tá? Mas, de preferência, não escolha nações nessa região Então, Índia, tá? Em lugar nenhum da Índia Meio da Ásia, tá bom? Mediterrâneo também não é uma boa Mediterrâneo também não é uma boa, tá? Mediterrâneo, Índia Meio da Ásia Não é legal, tá? Se for na costa da Ásia Aí tudo bem Tudo bem Aí pode funcionar Mas no meio da Ásia não Tá bom? Nesse primeiro vídeo, tá? Eu vou encerrar aqui No próximo vídeo Eu vou tratar Como que você vai Eu vou dizer Eu vou contar pra você Como você vai Tratar o Aggressive Expansion O que que você tem que fazer no início do jogo Como gerenciar o seu Manpower Enfim Coisas desse tipo Que vai fazer toda a diferença pra você Tudo bem? Esse vídeo aqui é só pra te contar O que que você precisa saber E as principais coisas Que você tem que evitar Tudo bem? No próximo vídeo Eu começo a falar O que que você tem que fazer A partir de 1444 até 1550 Eu espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer até vocês comigo E te aguardo no próximo vídeo Se você gostou Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Qualquer dúvida que você tiver Se você tem alguma sugestão pra esse guia também Vai ser um prazer Poder conversar com você Tá bom? Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau